Inovação é uma palavra bastante genérica. Quando nós falamos em medicamentos, existem dois termos que são importantes. Inovação radical e inovação incremental. Inovação radical consiste na pesquisa e desenvolvimento de moléculas com características inéditas. Por exemplo, antes a disfunção erétil era tratada, sabe como? Como uma injeção local. Imagina que agradável se tomar uma injeção naquele lugar. Então, nos anos 90, foi desenvolvido um medicamento chamado citrato de sildenafila, na forma de comprimidos orais, inédito no mercado. Essa é uma inovação radical. Uma transformação com grande impacto no tratamento de uma doença ou de um sintoma. Já a inovação incremental consiste em promover melhorias em medicamentos já existentes no mercado. Por exemplo, imagine uma doença cujo tratamento exige a ingestão de um determinado comprimido. Só que esse comprimido agride o estômago. Então, você precisa fazer o uso de um outro para proteger a mucosa gástrica. Uma inovação incremental significaria desenvolver um medicamento que reúna esses dois benefícios. Tratar a doença e proteger o estômago em um comprimido só. No Brasil, nós investimos mais em inovação incremental. Porém, ainda estamos muito atrás de outros países quanto à inovação radical. Obrigado.